E aí gente, tudo beleza com vocês? MX chegando e trazendo mais um game aqui no canal. Hoje nós vamos jogar Clown Folk. Pessoal, esse game, ele foi lançado dia 14 de julho em acesso antecipado na Steam. Vou deixar o link na descrição caso vocês queiram saber um pouco mais sobre o game. É um jogo de sobrevivência, de você ter que sobreviver ao inverno congelante lá da Escócia. Você pode pescar, caçar, tem filhos, aí seus filhos casam. De geração em geração vai passando, gente. É um jogo de sobrevivência, gerenciamento, simulação, construção de cidades. Bora lá conhecer, gente? Já senta aí, já se acomoda no seu cantinho. Pega aquele seu gostoso e maravilhoso lanchinho. Bora lá, vamos começar aqui um novo game. O jogo está em português, parabéns aí à desenvolvedora. Como está em acesso antecipado, pode ser que tenha algum bug aí, alguma coisa aí. Então a gente não vai ser possível a gente fazer uma série dele. Mas se vocês quiserem que eu jogo mais um pouco, deixa aí nos comentários. Deixa like. Tendo bastante gente interessada, eu posso fazer sim. Aqui, gente, eu posso distribuir pontos, ó. Eu prefiro mais floresta, mais campina, mais vida selvagem. Eu posso distribuir pontos aqui, ó, restantes, ó. No caso, eu quero mais floresta. Campina e vida selvagem. Construir o mundo. O mundo está sendo criado, conforme aí as minhas decisões. Este é o mundo. Eu não conheço o jogo. Minha primeira vez que eu vou jogar ele. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Novo mapa? Não. Um Darkan? Clã? Um novo começo? Ah, aquele lá foi só a criação do mapa, gente. Criou o mapa. Agora, eu vou fazer aqui um novo jogo, pelo que eu entendi. Eu posso trocar aqui as bandeiras. Olha lá. Eu coloco a que eu quiser. Deixar qualquer uma. Um novo começo. Pastores de ovelha. Uma família recém. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Tem histórias diferentes, ó. Um clã construindo sua primeira propriedade. Aqui é recomendado. Aqui já é difícil, ó. Pastores de ovelha. Uma família recém formada, tentando se reestabelecer com o seu rebanho de ovelha. Orphons. Aqui é desafiador. E aqui eu posso personalizar o meu clã. Vamos aqui no novo começo. Já no recomendado. Então, a história é essa. Vamos lá. Aqui nós temos desconhecido aqui os nossos antepassados. Pelo que eu tô... Ou somos nós. Não sei. Aqui, ó. O Colin e a Bárbara casaram e tiveram esses dois aqui. E tiveram esses três aqui. Vocês entenderam, né, gente? É tipo assim. Tá vendo? Aqui é idoso, ó. Esse é idoso. Idoso também, ó. Adulto, adulto e são jovens. Ah! Então, nós vamos ter no nosso clã... É... Cinco pessoas, né? Três, cinco, sete. Dois idosos e dois adultos e três crianças. Vamos ter dois meninos... Não. Duas meninas e um menino. Bebê. Temos um bebê e dois jovens. Aqui, ó. Medicina. Tá vendo, ó? Tem as aptidões já. Agora aqui, ó. Tá habilitado o tutorial. Nós temos 20 moedas de dinheiro. Somos probes. Somos bem probes. Vender galinha. Vender galinha. Vender carne defumada. Tá. Esse é o nosso inventário. Nós temos isso no inventário. Aqui nós temos... Como comprar. Porque nós temos pouco dinheiro. Então dá pra comprar só isso. Tá. Eu acho que aqui a gente não mexe, né? Deixa eu ver. Não, não mexe. Não. Tal. Tá. Como que não é personalizado. Eu criei lá um clã já pronto. Então veio esse, entendeu? Mas eu posso, de repente, personalizar. Pelo que eu entendi lá. Você faz o seu avô, a sua avó, papai, mamãe. Aí você faz você, você e seus irmãozinhos, tudo. Beleza. Vamos iniciar o clã. Vamos começar aqui. Essa é a nossa família. Pausado. Aprender. Aqui, ó. Aprender. Pular. Aprender. Beleza. Arrastar a câmera. Aprender. 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 Ah, falando para centralizar a câmera nele. Clique com neste membro do clã novamente para centralizar a câmera nele. Ah, tá. Se eu der dois cliques aqui, ó. Ah, aqui, ó. Você pode controlar o que os membros do clãs vão fazer primeiro. Priorizando suas habilidades. Tá. Eles podem não gostar de alguns serviços ou serem excelentes em outros. Aqui, habilidade coleta, ó. Eu peguei o primeiro. Vou fazer ele coletar. Prioridade. Ah, aqui as prioridades, ó. Modo de trabalho normal. Ah lá, ele vai trabalhar... Ah, aqui ele tá em trabalho extra. Ele vai trabalhar até ficar com humor prejudicado ao trabalhar mais que o normal. Ah, hoje em dia todo mundo trabalha mais que o normal. Pelo menos eu aqui. Aqui. Aí, aqui ele tá trabalhando no modo descanso. Aqui é modo vagabundo, gente. Modo vagabundo. De novo, modo normal. Parar. Ah, tá. Eu parei ele. Ele vai escolher uma nova tarefa pra fazer. Beleza. Gente, é interessante. Tô gostando. Tem bastante coisa, assim, diferente, hein, gente. Tá. Sobrevivência agora. Aprender ou pular? Vamos aprender. Tá. Ah, eu posso fazer eles se limpar. usar banheiro. Usar banheiro. Aqui eu defino. Aqui é pra beber água. Entendeu? Aqui só pode... Eu só posso usar margem desocupada. Essas aqui estão ocupadas. Eu não posso usar. Então, ó. Aqui é pra beber água. Aqui é pra... banho. Aqui é pra beber água. E aqui, a área de dormir. Ah, a área de dormir. Eu posso girar o objeto. Já aprendi a girar o objeto. Área de dormir. Vamos dormir aqui, ó. Aqui é a área de dormir. Agora ele vai sempre beber água. Se banhar aqui. E dormir aqui. Entendeu? Todo mundo. Beleza. Agora nós vamos... Na parte de serviço. Coletar bagas. Posicione cinco serviços de coleta de bagas. Ah, aqui. Beleza. Jogo retomado. Jogo pausado. Tá, agora eles estão coletando comida. Olha lá. Eles estão coletando. Que bonitinho. Olha lá. Foi lá beber água. Até os idosos estão trabalhando. Tá, desbloqueou o estoque de comida. Tá. Eu tenho que escolher um local, eu acho. Tá, minha comida vai ficar onde, gente? Eu tenho que tomar cuidado, né? Aqui, ó. Aumentar a prioridade. Aumentar a prioridade. Tá. A prioridade é encher esse estoque de comida. Ah, eu posso restaurar a prioridade. Voltou a prioridade seis. Ah, tá. Eles vão aparecer aqui. Aí, isso. Eles vão começar a abastecer, ó. Eles estão abastecendo. Posso aumentar a velocidade. Abastecer. Ah, eu aumentei, gente. Eu aumentei aqui o estoque, ó. Teria aumentado até aqui. Colete pedra e galhos. Tá. Vou aprender isso aqui agora. Coletar. Dois serviços. É, eles dançam, gente. Eles andam dançando. Gente, é uma animaçãozinha, tá? O jogo é indie, né? Então... Mas é interessante, gente. É inteligente, né? Aqui onde eu vou passando o mouse, ó. Fala aqui o que que tem aqui, ó. Coletar galhos agora. Onde tem galhos? Deixa eu ver. Três. Aqui. O mundo é bem gigante, gente. Olha aqui o tamanho do mundo, ó. O mundo é gigantesco. Tô perdido. É só dar dois cliques aqui e eu vou lá. Ah, coletar galhos. Bloqueou a área de trabalho. A área de trabalho combinando recursos, tal, tal, tal. Objetos. Ah, eu vou fazer uma área de trabalho do lado da soneca. Não, né? Área de trabalho eu vou fazer aqui embaixo, ó. Área de trabalho aqui. Eles vão construir uma área de trabalho. Deixa eu aumentar a velocidade. Aqui é a área de estoque. Aqui é a área de trabalho, ó. Posso aumentar a velocidade. Ah lá, fez. Ah lá, a gente fez uma foice de pedra. Desbloqueou. Aqui, ó. Temos zero no inventário. A gente precisa dar foice para coletar grama e junco. Aí a gente tem que selecionar arraste, caixa de som sobre a rocha para iniciar coleta de pedras. Tá, vai coletar pedra aí que nós vamos fazer uma foice. Foi lá, bebê, água. Tem mais? Você pode acompanhar o progresso da construção. Ah, tá aqui, ó. Tá construindo, ó. Foram lá buscar o material e agora estão construindo. Tá, eu posso acelerar o tempo, mas eu não acelerei. Agora a gente tem uma foice. Beleza. Clicar no mundo. Aqui, juncos na margem, ó. Ah, clicar na foice. Beleza. Eles vão pegar a foice e vão tratar aqui, ó. Pegar aqui, ó. Junco. Ah, o junco vai fazer palha. Olha lá, tá trabalhando, gente. Dá zoom aí pra vocês. O Colin, o idoso. Agora a gente pode fazer parede de palha, telhado de palha e mais ferramentas. Ah, eu posso dispensar. Beleza. Aprender ideias. Gente, é bem complexo. Gostei. Tá. Os itens de criação são guardados aqui. Aqui. Aqui é comida e aqui é itens de criação. Eu posso remover isso aqui? Posso, ó. Aqui, ó. Mais coisa. Ah, acabou o tutorial já, gente? Acabou? Acho que acabou, né? Vamos lá. Aqui, ó. A gente precisa de uma debulhadora. A debulhadora processa a grama pra produzir sementes e palha. Precisa de mais camas. Camas? Tem uma. Tem uma? Onde nós temos uma cama? Ah, é o lugar de dormir aqui, ó. Nós temos um lugar de dormir. Peraí. Como que era mesmo fazer cama, lugar de dormir? Aqui, ó. Deixa eu ver. Fazer outro lugar de dormir ou outro aqui? Deixa eu ver se temos três. Isso, ó. Lugar de dormir. Temos três lugares de dormir e vamos fazer mais. Eita, nós. Aqui, ó. Nós temos já sete lugares de dormir. Nós temos sete pessoas, né? Ah, precisa de mais água. Água, gente. Preciso... Como que é a água mesmo? Gente, é... Tô tentando aqui, gente. Tô tentando. Água. Água aqui, ó. Aqui. Ah, mais lugar de limpeza. Eu vou remover aquilo ali, ó. Esses juncos aqui, ó. Ó, moezinha bárbara. Vou ir lá tomar um banho. Ó, peixinho, gente. Peixinho pulou lá. Eita, alguém tá... Ah, não tem... Não tem ferramenta? O que foi? Tá, vamos fazer outra foice. Como que é que faz foice? Tem que aprender, gente. Tem que aprender. É isso aí. Ah, não tem espaço aqui, ó. Como que é pra aumentar o espaço? Ah, aqui é a prioridade do espaço. Aqui, ó. Amentei o espaço, ó. Pra guardar mais itens aqui, ó. Tá fazendo outra foice. Tá limpando lá. Eu preciso fazer outra área aqui, ó. Gente, eu tô me virando aqui. Aqui é outra área de banho. Vamos tomar banho juntinho aqui, ó. Vocês tomam banho juntinho aqui. Aqui vocês bebem água. Tá meio longe aqui, ó. Pra não... A água não sujar, né? Tava um poço, né? Cavar um poço, né? O que que eu preciso agora, ó? Aqui. Eu preciso fazer aquele negócio... Como que chama? Debulhadora. Tá. O que que é debulhadora, gente? Embrulhar. Cultivo. Aqui é necessidades básicas. Aqui é criação. De uma debulhadora. Aqui, ó. Necessário. Ah, debulhagem processa. Eu não sei o que que é debulhagem. Ah, tá acabando a comida aqui. O que que vocês tão fazendo? Comendo? O que que vocês tão parado aí? Ah, tem que pegar mais comida, gente. Pera aí. Vamos, gente. Vamos coletar. Coletar pedra. Coletar frutinha. Não, aqui é... Não, aqui é... Como que é? Coletar pedra. Coletar bagas. Vai, vai, vai. Vão trabalhando aí, gente. Vocês tão vagabundando aí. Tenho só 20... Renda atual. O que que é que eu preciso fazer? Aqui. Aqui, ó. Aqui em cima, ó. O que que eu preciso? 20 de palha, 5 galho. Aí eu faço a debulhadora. Debulhadora eu vou fazer... Queria fazer aqui, ó. Vai ter umas pedras ali. Vamos fazer eles pegarem aquelas pedras ali. Pega essas pedras aqui. Ah, tem... O bebezinho tá dormindo, gente. Bebezinho. A Jean. Tá feliz, tá feliz. Feliz da vida. Aqui, vamos fazer aqui, ó. Como que é? Aqui, ó. Debulhadora. Aqui, ó. Falta o que? Galhos. Vamos ter que pegar galhos. Como que é pegar galhos? Galhos aqui, ó. Vai, gente. Todo mundo trabalhar aí. Não fica vagabundando, não. Ó, a comida tá acabando, gente. Vai acabar os recursos da terra. O que que eu vou fazer depois? Ó, sumiu tudo aqui, gente. Acabou aqui, tá vendo? Fruteira. Ó, fruteira. Agora eu preciso... Eu desbloqueei uma fruteira. Ah, coleta de cogumelo. Deixa eu ver. Onde tem cogumelo? Não tem. Desbloqueei feno. Ah lá, vai coletar cogumelo. Coletar cogumelo. Debulhadora. Beleza. Vamos aprender sobre debulhadora. Vamos ver como que a gente faz para transformar a grama em sementes. Temos que remover a grama. Ah, eu posso por aqui, ó. Ó. Tá pausado? Soltar o pause. Vamos fazer mais uma. Mais uma... Poice de pedra. Pôr o povo para trabalhar, gente. Pôr o povo para trabalhar. Vai, vai capinar aí. Vamos coletar grama. A gente precisa de grama. Tá fazendo outra foice lá. O Colin e a Bárbara estão coletando. A Coline. A Coline. Precisa de mais grama? Mais grama, então. Pera aí. Pera aí. Pausado. Pausado. Ah, já deu. Clique na debulhadora no centro da tela. Cadê? Cadê a debulhadora? Ah, clicar aqui, na debulhadora, tá? Burrice. Semente de feno. Aqui, ó. Ah, tá. Eu vou precisar, gente. Manter o abastecimento aqui, ó. Bom. Debulhadora. Debulhadora. Vamos fazer quanto aqui? E se eu quiser diminuir? Deixa eu ver. Ainda não entendi, gente. Calma aí. Calma aí. Que eu tô tentando aqui. Ah, eu dou um clique. Para 100. Aqui é o reforço, ó. É palha para construção e sementes para cultivo. Então, nós vamos ter palha para construção, que a gente pode fazer uma casa, né? Alguns animais se alimentam de sementes, tá? E sementes de... Sementes para cultivo. A gente vai cultivar. Tá. Beleza. Eles vão fazer o processo. O que é para mim fazer? Aqui, ó. A gente vai pescar, gente. Primeiro, vamos aprender o tutorial da desmontagem, tá? Tá. Tá. Desbloqueou o telhado de feno. Ó, eu já tô pronto meio que para fazer uma casa. Peno. Priorizar aqui. Tá de noite? Tá todo mundo dormindo? Será? Não, ainda não. Ó, o bebezinho acordou. Ó, o bebezinho. O que é isso, gente? Ah, vai mamar, gente. Vai mamar no Tetê. Tá mamando. Que bonitinho. Mamar Tetêzinho. O que é isso, gente? Que bichinho é esse? É um galo. É o galinho. É um galinho aí. Tá, vamos lá. Processar. Processado na debulhadora para obter sementes. Clique repetidamente para processar, para acessar as opções. Tá. Remover grama. Vamos pôr o povo para trabalhar. Vamos aqui, ó. Remover tudo aqui. Vamos começar a limpar o nosso quintal aqui, gente. Começar a limpar o quintal. Para ficar mais arrumado aqui, onde a gente está. Vai, gente. Quer fazer cocô? Não tem... Não tem... É... Peraí. Não tem... Eu vou fazer para você aqui, ó. Pode fazer. Alguém foi fazer cocô? Gente, é muita coisa, cara. O jogo está em acesso antecipado. E é muita coisa para aprender e muita coisa para fazer, gente. Aqui, ó. Nós vamos aprender sobre trabalho extra. Galera, antes de mais nada, estamos encerrando o vídeo aí. Se vocês quiserem, gente, uma continuação aí, deixa like. Deixa aí nos comentários. Deixa eu dar um pause aqui. Deixa que eu vou continuar jogando daqui a pouco. Deixa like, deixa aí nos comentários. Se vocês quiserem aí uma continuaçãozinha. Não dá para fazer a série, porque o jogo está em acesso antecipado. Pode mudar muita coisa aí. Não dá para a gente conseguir fazer uma história aí. Beleza? Agradeço demais a presença de vocês. Tudo de bom. Eu estou indo embora. Até mais. Fui! Eu estou indo embora. Obrigado.